Olha uma imagem, um motorista, pode botar, um motorista de ônibus. Ele vem andando, pum, bate um negócio, olha lá, não é um tiro, é uma peça metálica. E aí, olha só, ele conseguiu, conseguiu parar o ônibus, bota outra, hein, conseguiu parar o ônibus. Há tempo de salvar, repara, a pancada, olha a peça voando. Ele foi, isso aí aconteceu, pode me dar outra, pode vir pra mim aqui. Isso aconteceu na China.